Já de volta, então, né, pro nosso comercial, vamos conversar com a Nides, essa simpatia de pessoa, a mulher linda, né, e ela esteve em Curitiba, ela está fazendo curso, ela é muito atualizada na área dela, isso é invejável e dá mais segurança para nós, vamos falar assim, pacientes dela, né, e vem gente de longe também, você tratar como a Nides, né? Tudo bem contigo, Nides? Tudo bem, Tamires, tá bem? Eu tô bem. Ai, graças a Deus. Estamos melhorando, né? Cada dia mais, é aquilo que eu falo, assim, a gente tem que sempre externar que a gente tá bem, colocar aquilo que é bom, pra chamar coisas boas e tá com alta astral. Viu? É um ser de luz, né? É muito bom sempre o que a Nides fala, o que ela faz, é uma pessoa super positiva, por isso que o tratamento dela funciona bem mesmo, né? Vamos lá, o que é alopécia androgenética ou calvície e por que acontece? Bom, a alopécia androgenética ou calvície é um nome popular, né? Todo mundo fala, ai, tô calvo, calvície, mas ela é androgenética, o nome já fala, andro, de hormônios, genética, que tem uma parte genética aí. Então, nós temos que observar que o paciente que tem uma genética na família, ele tem uma proporção maior de desenvolver, de ter esses genes e desenvolver essa doença, mas que ela tá ligada com os hormônios, principalmente, né, os hormônios androgênicos, o DHT. Então, muitas vezes, assim, ah, eu tô com a testosterona alta, vou ter queda de cabelo? Não significa, necessariamente, você ter a testosterona alta... E pode causar? ...e ter queda de cabelo. Porque o que acontece na calvície? Nós temos, na região, né, que acomete os folículos, mais receptores androgênicos pra esses hormônios. Então, eles são mais sensibilizados. Isso vem desde a embriogênese, então, que é essa formação. Até a gente pode observar que tem áreas em que a pessoa, o homem, vamos falar, ele não fica calvo nessa região aqui, né, da tenda... Fica a coroinha, como falam, só em cima. Isso, occipital. Ele não tem. Por quê? Porque na hora da formação embriogênica, essa região, ela não tem esses receptores para os hormônios. Então, ela vai acometer mais essa região. O que que acontece? Tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase que ela converte a testosterona em DHT. Só que o vilão não é a testosterona, e sim a de hidrotestosterona. Então, essa enzima, a 5-alfa-redutase, ela... Como se ela quebrasse, transformasse a testosterona, né, em DHT. Esse é da DHT que vai ligar a esses receptores e vai causando um processo inflamatório nessa região do folículo. E o folículo, então, ele, para tentar se defender também, ele vai se fechando aos poucos e vai evoluindo. Então, o cabelo, ele vai afinando com o tempo, vai diminuindo o tamanho do crescimento, porque o ciclo capilar dele também vai ficando diminuído. Então, o paciente que tem calvície, né, androgenética, ele não percebe cair cabelo. Ele não cai. Ele vai perceber o quê? Ele vai perceber um afinamento nesse cabelo, que a densidade dele vai ficando menor, tá? E que, com o passar do tempo, ele vai vendo o quê? Áreas que onde tinha cabelo não tem mais. Quando ele percebe que tem queda capilar, é porque aí tem outros fatores junto dele que vão agravar a calvície. Então, ele pode estar tendo um efluvio telógeno junto, que vai agravar a calvície? Sim. Aí nós temos que tratar os dois. Porque eu sempre falo, se você tem androgenética, e você é uma pessoa estressada, né, você não tem hábitos de saúde legal, isso vai interferir, vai prejudicar ou aflorar a sua calvície? Vai. Vai prejudicar, porque daí você tem um fator a mais, né, pra levar a essa queda. Então, sempre eu gosto de lembrar, a calvície, ela, você tem afinamento do cabelo e diminuição. Então, o fio vem cada vez mais fino e mais clarinho. Então, você vai vendo que vai afinando, ficando espaço. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu tinha tanto cabelo, cabelo grosso, agora olha a textura do meu cabelo. E é natural, assim, com a idade, nós passarmos a ter uma diminuição, né, dos nossos cabelos. Agora, se você já tem uma propensão, então isso pode agravar um pouquinho mais. Mas você trata, né? Sim, a gente trata. Então, na calvície... Por isso que eu trouxe ela, a gente, ela trata, ela faz um tratamento maravilhoso pra calvície, né? E sempre é bom também a gente começar a fazer, antes de começar a acontecer a situação, né? Então, assim, eu sempre falo assim, o que que... Se você, né, já tem casos na família, muitas vezes a pessoa não tem na família, ela nem sabe que tem os genes, porque hoje tem mais de 280 genes ligados com a calvície, tá? Então, estudos mostram. Então, você começou a observar, né? Porque se você já começou a observar, quer dizer que o negócio já vem antes. Já vem. Então, quando você observa aquele sintoma, ó, a minha entrada ou na mulher, né? Que tem diferenças. A mulher, geralmente, essa linha aqui, ó, central, né? Essa linha central, ela começa a alargar. Então, a mulher fica de olho, começou a alargar essa linha, que parece uma daqui pra trás, tá? Então, geralmente, a mulher é nessa região que começa a observar a diminuição ali, o afinamento dos fios. Onde você faz aquela divisão do cabelo, começa a ficar mais larga, né? Isso. O homem, ele já tem as entradas, começa, né, a observar as entradas aqui, começa a subir. Opa! Se ele começou a ver que tá subindo, já é hora de começar a tratar. Eu sempre digo, se uma pessoa, se você observou, já é hora de tratar. Se outra pessoa já observa que você tá com um afinamento ou com uma queda e comenta, é porque já tá passando da hora, né? Então, você precisa, quanto antes iniciar um tratamento, você vai ter o melhor prognóstico pra ele, tá? Então, homens, começou a ter entradas. Começou aqui no vértex, ter também, que alguns homens começam aqui a ter uma rarefação. Então, a gente tem que cuidar. E, na tricologia integrativa, a gente observa que, quando a gente tem, dependendo da região que começa a falha, ela tá ligada com um órgão. E, quando a gente faz o exame de bioressonância, a gente avalia os órgãos. Então, se tem órgãos fracos, a gente vai dar, né, uso de florais lá pra tá tratando de dentro pra fora esse paciente. Porque a gente vê resultados muito melhores com o uso de um tratamento integrativo. Não só tratando. Porque o cabelo é a ponta do iceberg. Eu sempre falo. Então, se tá caindo o cabelo, tá ficando fraco, alguma coisa, não tá, internamente, não tá legal. Então, a gente precisa, primeiro, descobrir a causa. Muitas vezes, demora pra descobrir a causa. Mas tem tratamento. Verdade. Você está falando, eu estou lembrando, meu pai faleceu com 82 anos. Mas ele tinha o cabelo dele normal, branquinho, branquinho, que era o algodão. Mas ele não ficou calvo. A minha mãe, hoje, está com 82 anos, tem o cabelo cheio, maravilhoso. Então, eu não tenho histórico familiar. E eu não tenho as entradas. Eu tenho as saídas, você já percebeu, né? Sim, você tem mais cabelo. Eu tenho cabelo até perto da sobrancelha. Gente, sério mesmo. Às vezes, pra fazer uma maquiagem bem bonita, legal mesmo, até a maquiadora, ela depila essa parte aqui, né? Mas eu tenho a saída. E o meu cabelo nunca foi grosso. É um cabelo mais fino. E o interessante em tudo isso, que nós mulheres, nós somos em seis mulheres, com a minha mamãe na família. E todas nós pintamos o cabelo. Claro, nós queremos ficar bonitas, né? Eu não consigo ficar de cabelo branquinho. E mesmo assim, todas com cabelo bom. Sim, porque o cabelo, como eu falei, vai depender também... Da tua alimentação, do teu dia a dia. Da sua alimentação, do seu dia a dia, né? Do seu estresse. Então, o que causa hoje, né? Muitas das doenças. A gente tá falando de calvície. É uma doença? Sim, mas é uma patologia? Mas que não leva, né? Eu falo assim que o criador, ele é muito divino. Amém. Né? Então, você não morre por falta de cabelo. Mas se faltar nutrientes pra outros órgãos essenciais, vitais, ele vai deixar de enviar pra unha, ele vai deixar de mandar nutrientes pro dente, que são fontes, ele vai deixar de mandar pro cabelo. Ao contrário, ele vai retirar desses locais pra suprir aquela necessidade. Então, a calvície, eu tenho que bloquear o quê? Eu tenho que bloquear a formação do DHT ali, principal. Tá? Então, eu tenho que usar ativos também que bloqueiam a enzima 5-alfa-redutase. E o paciente, ele necessita daí fazer o tratamento também em casa. E é verdade. Bom, tem um monte de perguntinhas. Isso aqui pra ela. Bom, praticamente você respondeu. O que pode agravar ou antecipar o aparecimento da calvície? Olha, o que pode agravar? Então, eu falei assim, tem o efluvio telógeno, que pode ocorrer pós um processo inflamatório, um COVID que pode levar a aumentar... E aquelas doenças também corriqueiras, né? O cardíaco, o diabético, gente. Sim, diabético. O cortador do diabetes perde cabelo. Sim, perde porque faz glicação também. Inflamação. Outra coisa, dermatite seborreica agrava. Então, se o paciente tem dermatite intensa, você primeiro precisa tratar a dermatite. Você trata isso também? Sim, a gente faz. É bom tratar, gente. A ozonioterapia, o uso de tônicos é maravilhoso para... Porque é muito desagradável, né? Sim, é desconfortável. É desconfortável e desagradável. A gente controla, porque a dermatite também é um tripé, né? Você tem a predominância do fungo, os fatores externos, principalmente emocional, ali, e o processo inflamatório. Então, você consegue controlar. Eu, eu falo assim, soporto ela, né? E a alimentação, ela agrava. Então, assim, os cuidados. Quando você faz uma alimentação legal, você diminui aquele estresse, você faz um estilo de vida melhor, você tem uma melhora também nesse processo. Com certeza. Vamos lá, uma perguntinha. Senão, eu não dou conta de fazer todas que eu tenho aqui. É, porque eu falo bastante. Não, ela explica bem, isso é muito importante. Como é feito o tratamento e se tem cura? Cura, cientificamente, não tem. Mas eu falo assim, a gente controla. É um tratamento paliativo? A gente controla, consegue controlar quanto antes você iniciar o tratamento, né? Uso, você vai fazer uso de suplementação? Vai. Você vai ter que fazer o uso tônico, de tônico em casa, sim. Porque eu falo assim, em primeiro lugar, o paciente, ele tem que estar ciente. Que se ele quiser cabelo, quanto mais tempo ele quiser cabelo presente na sua cabeça, ele vai ter que debruçar e também cuidar. Então, eu já tive pacientes que chegaram num ponto e falaram assim, Nidze, ai, cansei, eu não consigo usar tônico, né? Eu vou raspar e eu vou assumir. Outros, eu tenho pacientes que vai pro transplante e vem pra cuidar do cabelo, pra fortalecer ele, pra estimular esses folículos. Então, eles vão pra um transplante capilar muito mais preparado. Então, ele faz aquela cirurgia e aí, pós, ele também vai ter que continuar tratando. Porque ele não vai transplantar todos os folículos. Os folículos que ele não transplantar, ele vai continuar sofrendo a ação da DHT, da 5-alfa-redutase lá. Então, ele precisa continuar tratando posteriormente. Senão, daqui uns anos, ele vai ter que fazer outro transplante de novo. Bom, você já praticamente já deu várias dicas, né? Dicas da calva e também dica, no caso, é pra você evitar uma futura calvície. Sim. Hoje, o que eu venho observando? Jovens, quanto mais jovem, mais calvície está tendo recente. Por quê? O estilo de vida. Então, chega lá e fala assim, fuma? Não, só narguile, que é pior. Pior ainda. Né? Bebe? Ah, eu bebo um pouco, duas, três cervejinhas todos os dias. Então, assim, beber final de semana, um pouco, não vai levar a sua calvície. Agora, você ficar ingerindo bebida alcoólica todos os dias, fazendo uso de refrigerantes, fazendo uso de fast food, né? Fazer tudo isso vai levar o quê? Vai levar a formação de estresse oxidativo no seu corpo. E isso vai gerar inflamação também pro seu corpo. Porque daí o seu corpo, ele vai ter que tirar nutrientes da onde ele não tem, pra suprir aquilo que você tá, né, intoxicando e vai faltar pro cabelo. Além do que, o fumo, lembrando que o fumo, ele faz não só as ações cancerígenas que ele tem, ele faz o quê? Ele faz uma vasoconstrição, né? Diminui a oxigenação. Se não chega sangue nas extremidades, que é onde tá o cabelo, não chega sangue, não chega nutriente, e aí não vai crescer mesmo. Nossa, essas químicas acabam, né? Acabam. É bom prestar atenção, gente. Depois outra, né, gente? Fumar tá fora de moda, viu? Se uma vez, lá, né? Hoje já tem os eletrônicos, né? E que isso também faz muito mal, né? Eles colocam essências ali pra dar aquele gosto bom, mas as substâncias que estão lá dentro são muito prejudiciais pra saúde. Então a gente tem que promover. Eu procuro sempre falar a palavra promover. Vamos cuidar mais da gente, porque hoje é o futuro. Mas de onde fala assim, ah, eu vou lá no futuro. Não, o futuro é capaz de você não ter futuro. Então vamos cuidar agora. Verdade. Gente, nós vamos para o comercial. Na volta, nós vamos falar de um assunto que ela entende muito bem também. A respeito de soroterapia ou suplementação injetável. Eu volto já já com esse assunto. Já de volta do nosso comercial, então vamos continuar conversando com a Nides. A respeito de soroterapia ou suplementação injetável. Ela foi pra Curitiba várias vezes, né? E foi tendo essa formação bacana. Nides, você já entendia disso tudo ou você está aumentando todo o seu trabalho aí? A gente está aumentando o trabalho, né? Então a gente busca... E com coisas boas. Com coisas boas. Por quê? Quando a gente trabalha com saúde, com estética, porque eu sou terapeuta integrativa também. Então, o paciente chega até mim, independente se ele for fazer um tratamento estético, ou pra saúde, ou pra prevenção, eu preciso dar o melhor pra ele. E o que é a soroterapia, né? Ou terapia injetável que a gente pode falar. Seria o uso de medicamentos, que no caso a gente não vai usar medicamentos, de medicamentos, de vitaminas, de aminoácidos, né? De antioxidantes, por uma via parenteral. O que é uma via parenteral? Ou eu vou utilizar ela intramuscular, intradérmica, subcutânica ou endovenosa, tá? Então, quando eu quero fazer, utilizar uma via injetável, posso usar qualquer uma dessas, dependendo do caso de cada um do que ele necessitar. Principalmente, por que eu faço uso da soroterapia? Quando a gente toma um medicamento oral, nós temos, a gente chama, né? De efeito de primeira passagem. Então, eu tomo uma concentração de um ativo, mas esse ativo, ele não vai ter aquela concentração final chegando na corrente sanguínea. Por quê? Porque ele passa pela absorção intestinal e pela metabolização do fígado. Então, quando ele passa por essa metabolização no fígado, parte dele vai ser inativado. Então, nem toda a concentração que você tomou, lá de um ativo, vai chegar no sangue e ser distribuído para os tecidos e órgãos, né? Todas as células do corpo. Na via parenteral, que é a intramuscular, endovenosa, né? Que a gente faz uso principalmente para repor esses nutrientes, o paciente não vai ter essa perda de ativos. Ele vai ter ela 100%, porque vai ter, né? No sangue, endovenosa, vai ser diretamente cair na circulação. Intramuscular, ela tem liberação um pouco mais lenta, mas você recebe ela totalmente a forma ativa, como foi prescrito. Eu sempre falo, acho que a gente aproveita muito mais quando na veia, não é? É que tem ativos que você... Para veia? Para veia. E tem outro intramuscular? Isso. E tem outros ativos, por exemplo, vitamina D, coenzima Q10, Ativos lipossolúveis, eu não posso colocar no sangue, porque o sangue é... É intramuscular. É intramuscular. Como tem ativos, então, que são direcionados intramuscular, tem ativos que eu posso usar nas duas vias, né? E tem ativos que eu só posso fazer endovenoso também. Qual o objetivo de usar esse tipo de terapia injetável? Olha, principalmente para... Quando você quer fazer uma suplementação aguda naquele paciente que necessita, pacientes que estão com comprometimento aí metabólico, que estão com problemas de disfunção intestinal, porque ele precisa dessa passagem, problemas hepáticos, então ele acaba que ele não absorve direito, não está metabolizando. Pessoas acamadas entram na situação? Pessoas acamadas entrariam. Por quê? Porque daí ela vai estar recebendo diretamente. Exatamente. Muitas vezes tem pacientes que usam muitas medicações, né? Tem vários problemas de saúde. E toma, toma vitamina, toma aminoácidos e não tem resposta. Por quê? O corpo já não está dando conta de metabolizar. Ele não responde ao tratamento. Então, o fígado, ele já precisa fazer uma desintoxicação hepática, né? Uma limpeza do organismo. Então, com a via injetável, você consegue dar esse suporte agudo e aí, posteriormente, ele faz as manutenções orais e pode, de vez em quando, estar lá fazendo a suplementação injetável, que é maravilhoso. Agora, esse tipo de tratamento é feito em quantos dias? É semanal? É quinzenal? É mensal? Depende daí dos ativos e da proposta que a gente quer para com o paciente. O tratamento. Isso. O paciente está lá, quer fazer, por exemplo, um tratamento de desintoxicação hepática. Eu, no mínimo, vou ter que fazer com ele durante uma vez por semana, durante um mês, às vezes dois meses, usando ativos. Ah, eu estou com falta de vitamina D. Depende da quantidade de vitamina D desse paciente. Se estiver muito baixa, a gente faz uma a cada 15 dias. Tem pacientes que, dependendo da quantidade, a gente faz semanal também. E tem trimestral, depois de manutenção, que ele pode estar fazendo uso. Então, depende do ativo e da proposta que nós queremos. Nós estávamos falando de tratamento capilar. Então, eu posso fazer uma suplementação de início para esse meu paciente endovenosa ou intramuscular nele. Então, ele vai ter aquele boom, né, para jogar para o sangue, porque ele necessita. E aí, ele fazer a manutenção oral. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, que não está no script. A vitamina D, se a pessoa tomar a vitamina D, mil, por exemplo, por muito tempo, isso pode formar cristais nos rins, não pode? Olha, a vitamina D, nós temos que ter uma concentração dela hoje, tá, no nosso organismo. E com bastante cuidado. Só que, hoje eu recomendo de 60 a 80 no sangue, para você ter saúde, porque ela não é uma vitamina. A gente já sabe que ela funciona como hormônio dentro da gente. Então, acima de concentrações muito elevadas, acima de 100, ela pode causar problemas. Mas nessa concentração aí, não tem problema de você fazer uso. Quando você toma ela injetável, você vai tomar ela lipossolúvel. Não tem esse efeito de causar esse problema. Não. Eu sempre falo, tudo que é demais é prejudicial, né? Sim, por isso que dá. Tem que cuidar. Fazer os exames, né? Então, lá, eu faço análise da bioressonância, vejo o paciente, o que ele necessita. E aí, quando eu vejo que na bioressonância deu alguma alteração em exame, por exemplo, vitamina D, que a maioria tem muito baixo, tá? Faz o exame e aí a gente vai ver quanto que ela tá. E aí a gente entra com o injetável primeiro e aí depois faz a manutenção dela oral. Então, é bom cuidar, viu, gente? Tudo que é demais é prejudicial. E lembrando também, né, tudo que a gente vem fazer, né, o tomar, o injetável, sempre com prescrição médica, sempre um profissional, né, Nides? Sim. Porque, ah, o fulano toma, ele tá tão bom, né? Mas, às vezes, não é a mesma coisa pra você. É aquele negócio que o vizinho foi bom, mas pra você não é. Então, é a mesma coisa, ah, eu vou comprar um monte de suplemento pro cabelo. Vou lá com umas gominhas, gummy hair, não sei o quê. Aí você vai ver as concentrações, eu falo assim, olha, tudo bem, você quer tomar, mas pra você dar uma dose de ataque pra você agora, isso aqui, né, isso aqui é uma manutenção depois que você estiver bem. Então, tem muito marketing também, né, dessas, quando você vai ver as concentrações, o que tá lá dentro, o que tá no mercado, a gente tem que ficar de olho, porque o marketing, ele acaba, muitas vezes, atrapalhando e você se intoxicando, né? Verdade, que é um perigo. E aí você, eu sempre falo, aquilo que você, ah, eu quero me encher de coisa, mas se você não limpar o seu aquário, o seu peixe não vai viver lá dentro. A falta de oxigênio pra ele. É, porque o que que as doenças, né, glicação, falta de oxigenação, alterações de pH, estresse oxidativo, é isso que causa as doenças hoje. Então, você, a nutrição, e hoje as pessoas não estão se nutrindo de forma adequada, porque não come direito. Então, tem essa suplementação injetável, que você necessita, que é bom você manter os níveis ótimos, você acrescentar, eu já falo, uma ozonioterapia aí pra ativar o sistema imunológico, oxigenar esse seu corpo aí, já vai bem, diminuir açúcar pra diminuir a glicação, né? E a alimentação correta, porque daí não altera o pH do sangue e você se mantém com saúde. Esse tratamento eu faço com a NEDES e vou começar também, é claro que eu quero mais cabelo, né? Tá tudo em ordem, viu gente? Mas eu quero mais cabelo. O que pode ser usado por essas vias? Então, como eu falei assim, eu como... Que praticamente você respondeu já. Vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, né? Que a gente faz uso principalmente desses ativos e esses ativos, eu falo pra você que eles têm ação anti-inflamatórias de estimular as nossas enzimas no nosso corpo e muitas vezes a gente vai lá e olha assim, nossa, nem se dá conta, tá depressivo, tá faltando um aminoácido essencial lá, tá faltando uma vitamina, né? Alguma coisa está faltando pra você estar sendo. Alguma coisa está faltando. Então, assim, muitas doenças também com o uso da soroterapia injetável, né? Tanto a endovenosa, melhora essas dores. Por quê? Melhora a energia celular, o fornecimento de energia. A mitocôndria é que gera energia dentro da célula. Então, a gente precisa promover todo, né, um processo ali e aí, claro, a gente vai escolher o que é melhor pra aquele paciente. Verdade. Você falando assim, eu lembrei da Clarissa com o futurista, nossa amiga, que eu também faço tratamento com ela. Eu conversando com ela, né, porque é tudo nos cristais, é sementes, agulhas, ela é mais dos cristais do que agulhas, mas ela falou assim pra mim, Tamires, às vezes, vem umas tristezas, algo acontece com a gente, a gente não... Por que que eu estou assim, né? Depois faz a investigação, você passou por uma situação muito difícil, né? Uma perca, né, irreparável, de um familiar, alguma coisa assim. Daí ela falou assim, às vezes, fala assim, eu tô bem, mas tem alguma coisa que ficou linkada dentro de você e que você não percebeu, né? Uma tristeza. Então, lá tem, às vezes, vários links. Então, você tem que tratar dos links pra você ficar bem. O emocional. O emocional. Porque, assim, eu falo que o tratamento, 70% é o emocional. Quando você acredita que aquilo vai dar certo, você mentaliza, você já vê lá na frente aquilo dando certo. Ele dá. Ele dá. Ele dá. Por quê? Porque você tá se vendo lá. Então, por isso que você está com pessoas, num ambiente onde são pessoas pra cima, né? Com alto astral, positiva, você se sente bem. Agora, se você entra num lugar, muitas vezes você entra num lugar carregado, você sai com... Se você tá bem preparada, você sente. Você sente. Você sente aquele peso que te... E eu tenho pacientes... Se você não estiver preparada, ele te derruba, né? Eu tenho pacientes lá, principalmente meus pacientes de câncer que fazem ozonioterapia comigo, que eles começaram a sorrir e eles falam pra mim, assim, olha, eu tô sorrindo porque eu tô aqui. Exato. Porque, assim, você tem que abraçar a dor da pessoa e ver que aquela pessoa... Se colocar no lugar da outra. Não é você vender, muitas vezes é uma palavra que você dá e você não deixar aquela pessoa desanimar. Você só tá à procura disso, de amor, de carinho, de atenção. E aí você vê que a pessoa, quando ela fala assim, não, coloca na cabeça, eu tenho lá assim, ó, todas as células suas estão curadas e saudáveis. Você vai falar isso todos os dias e vai sorrir sozinha. Vai parecer uma doida, mas... E aí hoje ela chega lá comigo sorrindo. Então, assim, eu vejo que... Eu não sei se é lá comigo, mas ela chega sorrindo e eu falo assim, pelo menos eu tirei um sorriso daquele rosto que chegava triste. É verdade. Porque, às vezes, você trata câncer também, né? E falar nisso, eu quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal lá de Guarapuava, que acompanha o nosso programa, né? Sempre. Às vezes, tem muitos viajantes que eu conheço que estão hospedados no hotel lá e estão assistindo a gente. Abraço pra todos. Às vezes, a pessoa está ali doente e as visitas que a pessoa recebe... Ai, né... Desmotivo mais ainda. Daí, você acaba de matar a pessoa, né? A pessoa, às vezes, está ali no tratamento, está se recuperando. Pra que você chegar ali todo negativo, né? E começar a chorar, às vezes? Então, nem vai. Não vai. Nem vai. Não vai. Eu falo mesmo. Se é pra ela levar coisa ruim, não vai. Você tem que ir positivo. Vai lá, conversa bastante. Se você tiver que chorar, chora longe dela. Isso mesmo. Mas nunca na presença dela, né? Eu sempre falo isso. Pode ser usado para estética, queda capilar, todas essas coisas assim, mamária, covid, essas coisas, esse tratamento? Sim, sim. Eu falo assim, as meninas, né? Da estética, eu falo assim, nós queremos sempre ficar mais lindas, né? Eu falo assim, saúde, chegar aos 70 bem, mas com saúde. Então, tem, na estética, a gente tem soros, antioxidantes excelentes, maravilhoso pra você diminuir o estresse oxidativo, né? Dar energia pras células, pro cabelo, como eu comentei, que a gente faz também. E dentro da, dependendo da disfunção que o paciente tem, nós temos soros, né? Soros quanto intramuscular, pra melhoria anti-inflamatória. Então, pode ser usado em vários, dependendo de cada patologia e da avaliação, né? Do que você necessita também. Nid, é um tratamento natural? Ou não chega a ser natural? Olha, ele é natural se você pensar que você tá dando vitaminas, aminoácidos, essenciais, Proteínas, você tá suprindo o teu organismo. Sim, você tem que tomar cuidado na hora da aplicação, por exemplo, se você for fazer um soro, você tem que cuidar com a... porque os ativos, eles têm pH diferente, osmolalidade diferente, então você tem que ter o cuidado na hora de você preparar isso, né? Ter o cuidado de ver se não tem precipitação. Da mesma forma que você vai tomar um oral, tudo em excesso faz mal. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado. Mas é o quê? É uma suplementação. Ao invés de você utilizar oral, eu estou dando injetável, intramuscular ou diretamente na veia. Então, assim, é um suplemento que você dá aquela forma aguda. Tô precisando, quero dar um up, tô sem energia, vou lá, vou fazer um soro. Opa, a pessoa já, ó, já reage. Reagiu? Ok, então agora a gente vai fazer com doses menores e você vai fazer o uso oral. Ótimo. Bom, você gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal aí pra finalizar? O meu CRF, tá? É 17-208. Se alguém quiser entrar lá e ver minhas habilitações no Conselho de Farmácia, sobre, né, estética, ozonoterapia, tá tudo lá. Quem tiver interesse, então, na sorologia, em fazer uma consulta comigo, fazer uma biorressonância, ver como que tá a sua saúde, tanto capilar, liga, tá? Manda mensagem no telefone 99-34-18-87. Assim que chegar a sua mensagem, a gente envia uma mensagem de retorno pra você, tá bom? Obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém, você também, Tavires. E ficar linda que nem ela, assim, a pele bonita, cabelo bonito, corpo bonito, tudo bonito. Vale a pena, gente. Eu faço tratamento com ela, é muito bom.